MÉDICUM 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 TESOURO 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 GUERRA 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 PREJUÍZO 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 FOCUM 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 APARECER 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 Morango Além disso Além disso Além disso Além disso Juventude 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 Sofra 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 Médico Médico Tesouro Tesouro Guerra 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 Prejuízo Prejuízo Foco Foco Aparecer Aparecer Morango 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 Além disso Além disso Juventude Juventude Sofra 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 Liberdade 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 Movimento Adicionar Solteiro Solteiro Polo 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 Concha 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 Admitem 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 Acima 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 Estômago 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 Movimento Excelente Excelente Adicionar Adicionar Solteiro Solteiro Polo Polo Concha Concha Admitem Admitem Acima Acima Estômago Estômago Média 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 Quadra 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 Regão 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 Maneira 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 Lançar 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 Classificação Slutário 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 Solitário. Lama. 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 Agulha. 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 Tosse. 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 Média. Média. Quadra. Quadra. Região. Região. Maneira. Maneira. Lançar. Lançar. Classificação. Classificação. Solitário. Solitário. Lama. Lama. Agulha. Agulha. Tosse. Tosse. Trovão. 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 Aluno. 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 Forno. 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 Universidade. 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 Informar. 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 Informar-se Capítulo 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 Desapontado 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 Vista 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 Competir 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 Muito 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 Trovão Trovão Aluno Aluno Forno Forno Universidade Universidade Informar Informar Capítulo 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 Desapontado 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 Vista 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 competir competir muito muito real 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 estranho 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 machucar 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 subir 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 alarme 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 reparar 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 dentro 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 justa 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 coragem 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 Em vez de real, real, estranho, estranho, machucar, machucar, subir, subir, alarme, alarme, reparar, reparar, dentro, dentro, justa, justa, coragem, coragem, em vez de, em vez de, lógico, 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 solto, 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 rocha, 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 elementar, 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 liberar, 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 atrás, e trás, e trás, e trás, e trás, e fronteira, 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 deslizar, deslizar, Deslizar Deslizar Nós 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 Adolescente 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 Lógico Lógico Solto Solto Rocha Rocha Elementar Elementar Liberar Liberar Atrás Atrás A Fronteira A Fronteira Deslizar Deslizar Nós Nós Adolescente 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 Habilidade 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 Discutir Militares Ativo Apertar 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 Levantar 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 De fato De fato De fato De fato De fato Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Lindo 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 Debaixo 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 Habilidade Habilidade Discutir Discutir Militares Militares Ativo Apertar Apertar Levantar Levantar De fato De fato Confiar em Confiar em Lindo Lindo Debaixo 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 Solgave 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 Jornal 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 Lavanderia 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 Plano 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 Especial 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 Orgulhoso 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Consultório Consultário Consultariu 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 Cerebro Cérebro 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 Já 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 Salgado Salgado Jornal Jornal Lavandria Lavandria Plano Plano Especial Especial Orgulhoso Orgulhoso Duas vezes Duas vezes Consultório Consultório Cérebro Cérebro Já Já Relação 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 Estúpido 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 Ate 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 Trimestre 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animável Desenho animável Segue 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Grosso 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 Sombra 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 Relação Relação Estúpido Estúpido Até 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 Desenvolve 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 Trimestre Trimestre Desenho animável Desenho animável Segue 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 Lidar com Lidar com Lidar com Grosso Grosso Sombra 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 Júnior Amgrontar 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 Ninho 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 Honra 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 Perderes 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 Doença Doença Alma Mingai 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 Mente 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 Clima Clima Júnior 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 honra perder-se perder-se doença doença alma alma ninguém ninguém mente mente depressivo 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 grosseiro 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 acho 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 Momento 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 Registro 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 Rico 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 Ferramenta 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 Produzir 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 Corredor 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 Decidir 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 Depressivo Depressivo Grosseiro 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 Acho 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 Momento Momento Registro 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 Corredor, corredor, decidir, decidir, nível, 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 nível. Acidente, 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 empresa, empresa, empresa. Abaixo, abaixo, abaixo. Abaixo, abaixo. Dúvida. 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 Continuar. 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 Vela. 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 Erro. 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 Taisinho. 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 Nível. Nível Acidente Acidente Empresa Empresa Abaixo Abaixo Dúvida Dúvida Senior Senior Continuar Continuar Vela Erro Erro Tozinho Tozinho Prazo 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 Rabo 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 Milhão 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 Senhor 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 Récioso 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 troca parece 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 retorna 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 todo 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 local 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 prazo 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 rabo rabo milhão milhão senhor 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 troca 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 parece 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 retorna 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 sociedade 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 redação 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 Cultura 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 Comparecer 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 Altura 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 Médio 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 Experimentares 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 Temperatura Março 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 Quando 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 Sociedade Sociedade Redação Redação Cultura Cultura Comparecer Comparecer Altura Altura Médio Médio Experimentar Experimentar Temperatura Temperatura Março 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 Quando Quando Silêncio 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 Brilho 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 Arma 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 Cintura 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 O Cúrdo 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 Providenciar. Providenciar. Significar. 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 Funcionários 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 Silêncio Silêncio Brilho Brilho Arma Arma Cintura Cintura O O Surdo 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 Preguiçoso 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 Providenciar Providenciar Significar Significar Funcionários Funcionários Menor Menores 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 Evitares 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 Complexo 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 Objetivo 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 Vaso Vaso Confundir 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 Excavação Excavação Importante 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 Balanço 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 Menor Menor Preparar 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 Evitar 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 Complexo Complexo Objetivo 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 Vazo Vaso Vaso Confundir Confundir Escavação Excavação Importante Importante Balanço Balanço Cruz 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 Casamento 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 Transmissão 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 Nação 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 Tribunal 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 Contato 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 Conduzir 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 Dividir 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 Ladra-o 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 Pouco 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 Cruz 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 Casamento 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 Transmissão 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 Nação Nação Tribunal 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 Contato 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 Conduzir 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 Dividir 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 Ladra-o 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 Pouco 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 Prática 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 Mordida 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 Derrota 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 Seu 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 Falhou 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 Em voz alta 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 Falta 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 Trilho 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 Deserto 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 Prática Prática Mordida Mordida Derrota Derrota Nunca Nunca Seu Seu Falhou Falhou Em voz alta Em voz alta Falta Falta Trilho 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 Deserto Deserto Gremática 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 preço, imposto, 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 bocejar, 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 talento, 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 visão, 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 solta, 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 travesseiro, 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 algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, gesto, 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 gramática, gramática, preço, preço, imposto, 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 bocejar, 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 talento, talento, visão, visão, solta, 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 travesseiro, travesseiro, algum lugar, algum lugar, algum lugar, gesto, 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 film, 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 pot, pot, pots, pot, pots, pot, pot, Bate-papo, bate-papo, bate-papo. Língua, 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 língua. Droga, 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 droga. Respeito, respeito, respeito. Roubar, roubar, roubar. Riqueza, riqueza. Riqueza, riqueza. Grande. 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 Dobra. 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 Film. Filme Pote Pote Bate-papo Bate-papo Língua Língua Droga Droga Respeito Respeito Roubar Roubar Riqueza Grande Grande Dobra Dobra Departamento 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 Castelo 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 Cartayra 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 Fisica 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 Adulto Adulto Adulto, 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 forma, 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 importam? Importam, 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 golpe, 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 golpe. Truc Capaz Departamento Castelo Carteira Física Física Adulto Forma Forma Importam Importam Golpe Golpe Truc Truc Capaz Capaz Enquanto 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 Amplo 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 Educado Educavo 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 Salto 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Trabalhos Trabalho 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 Horror 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 Reclamar 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 Posada 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 Surpresa 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 Enquanto Enquanto Amplo 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 Educado Educado Salto Salto Em linha Rita Em linha Rita Trabalho Trabalho Horror 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 Reclamar Reclamar Pousada Pousada Surpresa Surpresa Servir 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 Lá 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 Uniforme Uniform 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 Po 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 Personalizadas 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 grau 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 nho 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 legal 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 faz 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 história 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 servir servir lá lá uniform uniform pó pó personalizadas personalizadas grau 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 nho 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 RAIS 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 PANETA 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 MANGA 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 DIFICILMENTE 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 ESTRUTURA 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 PILOTO 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 Em 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 Feliz 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 Multiplicar 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 Entra 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 Raiz Raiz Planeta Planeta Manga 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 Dificilmente Dificilmente Estrutura 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 Piloto 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 Em 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 Feliz Feliz Multiplicar 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 Tarefa, em vez, em vez, em vez, em vez, tiro, tiro. Tiro, 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 montanha, 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 arrumado, 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 folha, 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 comprimido, 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 picante, 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 tampa, 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 tampa. Tarefa, tarefa, em vez, em vez, tiro, 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 montanha, 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 arrumado, arrumado, folha, 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 comprimido, comprimido, picante, 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 culpado, culpado, tampa, tampa, duzia, 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 picante, 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 picante Enterrar Descobrir 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 Desafio 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 Ganho 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 Certo 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 Poder 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 Caridade 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 Ainda 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 Dúzia Dúzia A principal A principal A principal A principal Enterrar 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 Descobrir 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 Desafio 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 Ganho 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 Certo 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 Poder 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 Caridade 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 Ainda 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 Remover 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 Prémio Prémio Prêmio Prêmio Trigo 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 Lixo 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 Devo 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 Carregar 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 Vista 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 Ilha Suceder 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 Prêmio 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 Trigo 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 Lixo 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 Devo Honco Devo 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 Ilha Ilha Suceder Suceder Curioso 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 Futuro 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 Gritar 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 Gigante 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Araia 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 Templo 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 Inseto Turção 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 Igual Igual Curioso 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 Futuro 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 Gritar 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 Areia Templo Templo Inseto Inseto Torção Torção Igual Igual Perfeito 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 Sentir 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 Espero 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 Maconha 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 Interesse 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 Vantagem 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 Com 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 Espaço 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 Recuperar 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 Adiante 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 Perfeito Perfeito Sentir Sentir Espero Espero Maconha Maconha Interesse Interesse Vantagem Vantagem Com Com Espaço Espaço Recuperar Recuperar Adiante Adiante Tempestade 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 Equilibrar 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 Tecnologia 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 Semelhante 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 Perdoar 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 Soldado 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 Viagem 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 Ancho 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 Taxa 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 Morto 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 Tempestade 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 Equilibrar 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 Tecnologia Tecnologia Semelhante 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 Perdoar 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 Soldado Soldado Soledade Viagem Viagem Anjo Anjo Taxa Taxa Morto Morto Respiração 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 Partida 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 Através 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 Educar 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 Possível 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 Palácio 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 Vós 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Inimigo 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 Célula 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 Respiração Respiração Partida Partida Através 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 Educar Educar Possível Possível Palácio 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 Vós Vós Com um ouro Com um ouro Inimigo Inimigo Célula Célula Problema 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 Examinar 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 Carpintairo 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 Carpinteiro Início 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 Conquistar 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 Exercício 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 Poema 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 Exemplo 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 Consertar Concertar 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Problema. Problema. Examinar. Examinar. Carpinteiro. Carpinteiro. Início. Início. Conquistar. Conquistar. Exercício. Exercício. Poema. Poema. Exemplo. Exemplo. Consertar. Consertar. Muito pequeno. Muito pequeno. Anunciar. 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 Amostra. 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 Reunçar. 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 Rilçar Honesto 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 Líquido 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 Diligente 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 Falso 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 Unha 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 Proteger 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 Peça 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 Anunciar Anunciar Amostra Reunçar Reunçar Honesto Honesto Líquido Líquido Diligente Diligente Falso Falso Unha Unha Proteger Proteger Peça Peça Exército 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 Ângulo 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 Difundido 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 Quiloroso 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 Experiência 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 Proveja 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 Marinha 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 Ataque 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 Público PÚBLICO ESCRAVO EXERCITO EXERCITO ÂNGULO ÂNGULO DIFUNDIDO DIFUNDIDO QUELOROSO QUELOROSO EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA REVEJA REVEJA MARINHA MARINHA ATAQUE ATAQUE PÚBLICO PÚBLICO ESCRAVO 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 PADRONIZAR 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 COMPANHEIRO COMPANHEIRO INFERNO 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 MOBÍLIA MOBÍLIA PERTENCER 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 ESFORÇO 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 Padronizar Padronizar Sair Sair Poção Poção Junte-se Junte-se Abençoe Abençoe Companheiro Inferno Inferno Mobília Mobília Pertencer Pertencer Esforço Conjunto 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 Peso 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 Sol or Aem Adormecido Aem Adormecido 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 Exer shepherd Chão 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 Fluxo 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 Facto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Asa 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 Aldeia 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 Conjunto Conjunto Piso Piso Solidou Solidou Adormecido Adormecido Chão Chão Fluxo Fluxo Facto Facto O suficiente O suficiente Asa 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 Aldeia Aldeia Ordei 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 Ordeon Ordei Graduado Trabalhos 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 Emprestar 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 Apesar 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 Batida 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 Embrulho 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 Solu 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 Ordem Ordem Pecote 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 Doer Doer Graduado Graduado Trabalhos 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 Emprestar Emprestar Apesar Apesar Batida Batida Embrulho Embrulho Solo Solo Cebola 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 Coupa 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 Cebola 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 Coupa Crio Crio Engenar 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 Fio 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 Reduzir 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 Lidar 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 Salve 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 Compartilhar 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 Cebola Cebola Culpa 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 Cego 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 Crio 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 Langie Engenar 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 Fio 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 Reduzir Reduzir Lidar Lidar Salve Salve Compartilhar Compartilhar Possivelmente Impressionar 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 Vizinho 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 Cancelar 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 Efeito 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 Relativo 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 Confortável 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 Verdade Queimar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Possivelmente Possivelmente Impressionar Impressionar Vizinho Vizinho Cancelar Cancelar Efeito Efeito Relativo Relativo Confortável Confortável Verdade Verdade Queimar 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 Um negócio Um negócio Cheveiro 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 Guia 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 Querida 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 Salário 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 Charme 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 Vermelho 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 Luta 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 Repolho 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 Inteligente 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 Fundo 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 Cheveiro Cheveiro Guia Guia Querida Querida Salário Salário Charme Charme Vermelho Vermelho Luta Luta Repolho Repolho Inteligente Inteligente Fundo Fundo Promessa 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 Superfície 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 Numias 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 Arian 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 Névoa 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 Vista 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Talvez 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 Conversação 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 Ancioso Ansioso 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 Promessa Promessa Superfície Superfície Nomear Nomear Área Área Névoa Névoa Lista Lista Quatro Armação Quadro Armação Talvez Talvez Conversação Conversação Ansioso 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 Tal 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 Conectar 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 Fundição 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 Obedecer 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 Farinha 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 Imagine Imagine Imagina Imagina Propriedade 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 Personagem 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 Pressione 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 Hospedeiro 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 Tal Tal Comunitar Comunitar Fundição Fundição Obedecer Obedecer Farinha Farinha Imagina Imagina Propriedade 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 Hospedeiro Batalha 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 De várias De várias De várias De várias Costoneiro 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 Despertar 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 Cru 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 Bastante 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 Repetir 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 Louco 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 Difícil 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 Convidado 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 Batalha 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 De várias De várias Costumeiro 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 Despertar Despertar Cru 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 Bastante 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 Repetir 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 Louco 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 Difícil 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 Convidado Convidado Aventura 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 Sentindo-me, 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 juiz, juiz, juiz. operar. 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 que vale a pena. que vale a pena. que vale a pena. que vale a pena. onze. 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 hábito. 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 Aventura Sentindo-me Sentindo-me Juiz Juiz Operar Operar Que vale a pena? Que vale a pena? Onze Onze Hábito Hábito Em outro lugar Rápido Rápido Propósito Propósito Arco 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 União 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 Necessário 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 Polo 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 Marca 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 Exceto 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 Masculino 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 Documento 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 Rota 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 Relaxar 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 Arco Arco União 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 Necessário 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 Polo Polo Seis Marca Cal vento Marca 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 Exito Marca marc Marca Documento, Rota, Rota, Relaxar, Relaxar, Provista, Provista, Provista. Joalheria, Campo, Campo, Diferente, 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 Pedir Ampostado, Pedir Ampostado, Pedir Ampostado, Entrada, Entrada, Entrada. Cidadão Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Explicar 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 Acordado 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 Provista 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 Joalheria 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 Campo 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 Diferente Diferente Pomula Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Meio ambiente. Explicar. Explicar. Acordado. Acordado. Péle. 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 Antigo. 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 Especialmente. 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 Maçante. 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 Brigo. 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 Valor. 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 Calor. 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 Aplique. 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 Sentido. 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 PEL PEL ANTIGO ANTIGO ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE MAÇANTE MAÇANTE PERIGO PERIGO VALOR VALOR CALOR CALOR Aplique Aplique sentido 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 EXPRESSAR EXPRESSAR TRATAR TRETAR 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 ECEITA 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 LACUNA LACUNA SECUM 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 VÁRIOS 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 CANSADO 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 RESPOSTA 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 Elogio Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Cadiz respeito Comunicar 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 Tratar Tratar Aceita Aceita Lacuna Lacuna Século Século Vários Vários Cansado Cansado Resposta 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 Elogio Elogio Que diz respeito Que diz respeito Comunicar 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 Crescer 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 Escriturário 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 Lei Lei Alvorcer 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 Semente 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 Desajo 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 Maravilha 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 Romântico 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 Diminuir 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 Tímido 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 Crescer Crescer Escriturário 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 Lei 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 Alvorcer 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 Semente 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 Desajo 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 Maravilha 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 Romântico 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 Diminuir 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 Tímido Tímido Multidão 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 Tender 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 Eléctricum 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 Começar 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 Diário 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Ferver 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 Escopo 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 resultado 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 multidão multidão tender tender elétrico elétrico começar começar diário diário em dobro em dobro ferver ferver escopo escopo dobrar dobrar resultado resultado região 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 comunidade 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 natureza Naturieza 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 Sei 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 Campanha 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 Milhares 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 Perceber 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 Costa 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 Comércio 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 Remédio 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 Região Região Comunidade Comunidade Natureza Natureza Sai Sai Campanha Campanha Melhores Melhores Perceber Perceber Costa Costa Comércio Comércio Remédio 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 Ferro 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 Vásico 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 Faculdade 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 Corrigir 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 Oceano 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 Capitão 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 Amizade 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 Complicado 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 Colina 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 Animado 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 Ferro 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 Básico Básico Faculdade 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 Corrigir 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 Oceano Oceano Capitão 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 Colina Animado Animado Dívida 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 Cibonete 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 Limora 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 A A A A Mastigas 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 Ansioso Escalar 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 Aceitar 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 Concurso 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 Aposta 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 Dívida Dívida Cibonete 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 Mastigar Ocioso Ocioso Escalar Escalar Aceitar Aceitar Concurso Concurso Aposta Aposta